MÚSICA 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 assim estúpido e era praticamente impossível eu conseguir evitar que ele mesmo acontecesse mais uma novidade pessoal, fiz uma nova contratação, este gajo está aqui, claro que não vai jogar não é como é óbvio, vai jogar fora ou para o 9, mas este gajo vai ao banco contratei porque nós precisávamos de uma defesa direita e esquerda, um gajo que consiga fazer os dois lados que é para quando houver estas lesões, para ser melhorzito, é melhor que o Diago Mancilla é a defesa esquerda e depois vamos mudar os gajos porque pronto, é óbvio, não é? A equipa então vai ser assim, Tó Figueira, Bruno Silva, Fora Panoff, Correia, Diago Mancilla, Samuel, Latir, Samu, Silmar, Fábio Fonseca e Mosquita há que atribuir um número ao Felipe Alves, número 4, vamos lá, aqui é o jogo Covilhã vamos ver em que plano é que nós estamos na liga, estamos em 17º lugar, não estamos mal, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas até estamos bem, vamos lá ao jogo Covilhã, eles até nem têm uma equipa muito forte, têm aqui o Traquina e no banco têm o Quisito, que é bom e o Areias, que são os mais assim que vencidos e a esquerda da Redes é ótimo, a esquerda da Redes é ótimo mesmo eu vou dizer à equipa que vou ser assertivo e vou dizer vamos dar uma boa exibição aos adeptos apesar do nosso menor favoritismo porque esta época é tudo após adeptos e eles é que merecem, porque eles é que nos ajudaram a subir divisão e eles é que nos vão ajudar a manter vamos lá ao jogo, rola a bola para o Covilhã vamos lá ver como é que corre o jogo, não é? logo um fora de jogo tirado ao Mosquita, o que quer dizer que nós estamos a atacar agora um fora de jogo tirado a eles cuidado agora, lançamento para a Traquina Macota, muito bem Correia Correia agora boa bola com a Mosquita Ana Silmar, grande bola em Samu Samu tem que finalizar, mas está lá Kovács eu não disse que ele era bom por acaso nem foi uma grande defesa, mas este gajo tem uma grande presença na baliza é um grande guarda-redes olhem agora o lançamento para lá tirar-lhes a bola outra vez ui, ui ui, meu Deus que golo que eu sofri ah, destes golos dá orgulho de sofrer ui que golaço, não era o seu objetivo mas é um golo do Caraças mesmo vejam este golo que moço cruzamento, remate do Caraças o Tó Figueira bem que se esticou mas foi lá para dentro que golaço do ela é Nilsson, não é lá que mete-se o mau gajo vamos lá responder porque apesar de ter sido um bom golo temos que responder vamos lá, latir latir com a bola, aqui a entrada da área a bola sobra para Samu Samu, o que é que vai fazer este rapaz? joga bem Fábio Fonseca Fábio Fonseca oh rapaz, não mais muito para trás se é que me entende Samuel latir para Mosquita Mosquita para Samu estamos aqui a segurar muito bem o meio campo latir muito bem nós aqui a trocar a bola Samuel Samuel muito bem para Samu 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 boa bola para Fábio Fonseca já cruzou Silmar oposto e na recarga golo golo de Silmar subimos outra vez para o lugar onde estávamos décimo sétimo muito bem Silmar primeiro a rematar ao posto depois a marcar na recarga aqui grande jogada nós aqui com muita calma parecemos o Barcelona a fazer os nossos passos e quando chegar chegamos calmamente vamos chegar ao golo é assim que temos que pensar agora o lançamento para Mansilha Mosquita mal jogado agora insiste Mansilha tem Mosquita o que é que vai fazer o nosso ponto de lança? Mosquita a cruzar rasteiro mas corte cuidado agora com contra-ataque Makota Yannick Makota está para fora completamente para fora para esta acabar a primeira parte últimos minutos acaba mesmo e estamos a jogar bem eu vou dizer que ainda podemos sair do jogo com uma vitória é verdade estamos a jogar muito bem temos de continuar assim porque podemos mesmo sair com uma vitória desta exibição vou meter aqui Felipe Alves na esquerda porque sempre é melhor com o Tiago Mansilha puxo o Tiago Mansilha para a direita para segurar melhor aqui as alas defensivas que o Foro para o 9 é de vez em quando ele ajuda de vez em quando ele lembra-se vamos lá tentar marcar um golete porque é importante ganhar aqui temos que lutar por todos os pontos por isso eu se estiver eu estive a pensar portanto se estiver a perder não vou atacar a maluca vou atacar com contenção porque um ponto por exemplo já é bom e eu vou aqui fazer já uma dupla substituição vou tirar aqui vou meter aqui o Juari e vou meter o Alex Silva porque está aluginado o Silmar eu ia por acaso tirar a mosquita para ver se o Tiago arcia fazer alguma coisa mas tem que tirar o Silmar vamos lá ver últimos 10 minutos eu vou só atacar mais um bocadito vou dizer à equipa para mostrar alguma garra também a ver se eles fazem alguma coisa interessante aqui nestes últimos 10 minutos que é importante marcar um golete ok parece-me que não ok temos o pontapé de boliza para eles Kovács tira tira não por favor não os deixem marcar por favor não tirem a bola e façam um contra-ataque por favor não 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 bora bora anda Fábio que passo foi esse tira daí não estamos a ganhar a bola no meio campo olha-me a cota Bilel golo ela é Nilsson avisar aqui na partida e nós aqui a sofrermos golo podemos ter partido em contra-ataque não deu e enfim a vitória já não lhes deve escapar eu vou tentar opá temos sensivelmente um minuto é possível mas opá olha é praticamente impossível temos de tentar mesmo vamos lá 4 minutos de desconto por favor não não vamos conseguir já passa um minuto da hora Kovács ainda bate Latir recupera a bola bola para tal Figueira deve bater e a partida vai acabar é acaba a partida perdemos 2 a 1 com o Sporting da Covilhã eu vou dizer a equipa que tivemos azar porque jogamos bem jogamos bem e é chato é chato perder jogos assim mas acontece o futebol nem sempre é justo o futebol raramente é justo para vos serem muito sinceros mas pronto enfim Tiago Mancira lesionado 6 a 8 dias vamos fazer o jogo com o Fabrilo Barreiro tentar manter-nos na competição que a Taça de Portugal dá dinheiro e pode dar bilheteiras se jogarmos contra algum grande eu vou dar um corte e já volto volto e de cortecinho pessoal estamos agora aqui para o jogo com o Fabrilo Barreiro mais uma contratação para a nossa equipa está aqui Cabreira um rapaz central também não é muito bom é só mesmo para ir para o banquete para ser reserva mas pronto vamos jogar mas é que o Fabrilo Barreiro para a Taça temos que passar mas eu também não quero meter uma equipa muito boa quero meter uns jogadores mais suplentes porque sei lá pá também merece não é e nos outros jogos jogam os outros portanto nestes jogam estes fora para o 9 Felipe Alves vamos jogar aqui com o João Jesus e com o Juari troca-se aqui o Juari com o João Jesus depois a médias sensíveis mete-se o Pedro Sousa e o Latir ou até faz-se mesmo assim querem ver porque ultimamente o Latir e o Samuel é que têm jogado o Latir eu tenho gostado muito entra aqui o Alex na direita este gajo na esquerda é o Alex Silva e na frente Tiago Garcia exatamente é mesmo assim que vamos jogar depois no banco este onde estou cabreira este rapaz também o Abílio que já voltou só que ainda não quero estar a a metê-lo porque ainda o lesionou ainda o lesiona outra vez e não era muito agradável portanto é assim que vamos jogar Humberto Joari João Jesus Faró para o Novo Felipe Alves Pedro Sousa da China Alex João Amaral Alex Silva e Tiago Garcia Número 25 para o Cabreira vamos aqui ao jogo temos que passar aqui na Taça de Portugal porque é interessante continuar é uma taça que eu gosto não ultimamente não ultimamente esta taça tem sido muita taça de sonho mas antigamente eu lembro-me por exemplo o Pinhal no Viense já chegou às meias finais quando era controlado pelo Pedro Paulo Fonseca sendo assim esta já foi uma taça em que haviam muitas surpresas ultimamente não tem sido tanto mas pronto vamos tentar que a nossa equipa faça a surpresa eu vou dizer que estou à espera que quem em hoje isto é a primeira etapa de muitas fases portanto se queremos passar as outras fases temos obviamente passar a primeira etapa vamos ao jogo tentar vencer o Fabrilo Barreiro vamos lá esta equipa é um bocado sublente mas eu acho que nós temos mais capacidade para vencer se bem que eles já estão a dominar Pinto Paulo Letras manda para a frente mas bola para nós bora bora João Amaral este rapaz joga muito bem tem um grande controle de bola Alex a perder grande cruzamento João Amaral e golo ali um bocado confusão na área Alex Silva aparece vindo de trás jogador emprestado pelo Penafiel a rematar lá para dentro o guarda-redes Luís estava desposicionado para defender aquele cruzamento de remate e grande golo da Alex Silva 1 a 0 muito bem é isto que nós precisamos é uma vitória tranquila olhem agora cuidado com eles tem um grande médio centro que é Ricardo Damaso Ricardo Damaso que era jogador do Vitória de Setúbal fora para o 9 muito bem aqui na intersecção e agora Mal cuidado Wilson Wilson para Ricardo Damaso Lopes grande corte Alex Silva para a frente bola para Proença Proença bem com Caipiro bola para a frente Santos grande passo para Lucas olha Lucas e penalti é sempre é sempre penalti isto é um espetáculo claro que pareceu um mergulho aquilo foi um mergulho que é diferente penalti para o Fabrício do Barreiro já não vai ser assim um jogo tão seguro será Ricardo Damaso não sei não sei não Paulo Letras Paulo Letras na barra na barra o penalti ele ficou um bocado a dormir podia ter feito a recarga mas não fez na barra e muito bom para nós tirem daí agora é só nós fomos para o penalti e vamos fome na sequência de um canto olha olha ah bem bem Alex Silva bem eles agora criaram um perigo através de um penalti bola na barra é raro falhar em penaltis sinceramente olhem agora canto João Amaral já cruzou João Jesus Luís grande defesa Luís a lançar mas acaba a primeira parte pessoal estamos a vencer um a zero está seguro acho eu estou satisfeito continuem joguem para aí está a ser um jogo até bom estamos a trocar bem a bola estamos a fazer de vez em quando jogadas perigo não estamos muito em cima mas também não quero que a equipa se canse muito vou fazer já aqui umas alterações vou meter aqui portanto o Cabreira vai fazer a sua estreia o Cabreira João Jesus e vou meter o Abílio não vou meter já vou meter para aí aos 70 só para eles já ganharam um bocado de ritmo de jogo para poder entrar já contra o Sporting B daqui a uma semana vamos lá para o tapete de baliza livre quero dizer Humberto já bateu China Alex bola para João Amaral o que é que vai fazer o extremo direito da nossa equipa ah mau cruzamento Lopes a mandar a bola para a frente cuidado Fabrício Barreiro mas está a joar e muito seguro Felipe Alves a mandar mal olha agora Caipiro Caipiro para Lucas lá vai Lucas o remate meu Deus que perigo agora do Lucas Fabrício Barreiro está em cima está em cima mas nós não vamos deixar é óbvio não é? o pontapé livre para eles já batido Paulo Letras Marcos Uri muito bem bora bora grande passo agora para Tiago Garcia Tiago Garcia para fazer o golo olha Tiago Garcia para as malhas laterais Tiago Garcia é um bom jogador mas não marca muitos golos infelizmente olha agora para a letra já cruzou olha Brás e é o golo golo do Fabrício Barreiro isto não come muito porque coisa que eu prefiro ser eliminado do que ir a prolongamento não quer dizer não porque eu jogo daqui a uma semana porque se fosse daqui a três dias ou quatro preferia ser eliminado do que ir a prolongamento o meu golo do Fabrício Barreiro e opa o Chino é que não está a jogar nada vou ser louco Chino eu não vou meter o Abílio porque pronto posso precisar disto para o prolongamento é a sério que vamos ao prolongamento pessoal ah infelizmente vamos ao prolongamento vou ser agressivo vou dizer que não estou contente prolongamento isto não é bom porque podemos cansar os jogadores demais e era escusado contra uma equipa como o Fabrício Barreiro era escusado levar este jogo ao prolongamento mas estes gajos são estúpidos só podem e é no que dá ser estúpido intervalo no prolongamento vamos a começar a segunda parte e eu vou ser agressivo já não estou a brincar já não estou a gostar da brincadeira mostrar uma garra tenho que mostrar aqui a nossa garra rapaz que eu não estou a gostar da possibilidade de nós perdermos fora para o 9 eu já vou meter aqui o Abílio que assim só mesmo para já ficar eu acho que nós vamos marcar agora nesta jogada só mesmo para acabar com o sonho aqui do Fabrício Alex Silva bem jogado vamos lá vamos com calma bem que foi a calma a calma é neste jogo que nos lixou Alex Silva muito bem João Amaral cruza rapaz Tiago Garcia Alex está feito está feito 2 a 1 pessoal Alex Silva cruzamento de Tiago Garcia entrou o Abílio também 3 minutos para ele ganhar um bocado de ritmo de jogo a 5 neste caso não serve para muito mas ao menos pronto com isso ao menos jogou João Amaral bora bora ainda vou tentar fazer mais um que assim fomos ao prolongamento mas parece que enganos foi mais mais bonito bem gol estava fora de jogo também me pareceu acaba a partida pessoal 2 a 1 vencemos aqui eu vou dizer eu não gostei muito sinceramente mas opá eu sempre vou lhe dizer uma boa vitória se bem que eu não gostei muito da exibição mas pronto lá disse uma boa vitória bom trabalho o penalti não é penalti como eu já esperava não é mas enfim é o que temos pessoal vamos ver mais é com quem é que jogamos no próximo episódio isso é que importa eu vou dar um corte e quando estivermos nos jogos eu volto portanto já vou pessoal como podem ver aqui acabamos a jogar contra 9 homens mas isso não interessa o que interessa é vermos contra quem é que vamos jogar no próximo episódio portanto pessoal no próximo episódio vamos jogar com o Sporting B e com o Marítimo B portanto pessoal espero que tenham curtido se curtiram põem o like se não curtiram põem o dislike comentem o vídeo que é muito importante passem no canal dos meus amigos que eles também se esforçam está na box e na descrição do canal se são novos no canal sejam bem-vindos subscrevam que é muito importante e a única coisa que vos tenho a dizer é tchau zão e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri